E aí pessoal, vamos lá para mais uma pescaria, hein? Pescaria tem dificuldade, não tem? Mas é isso aí que vai moldar o pescador. Dá uma olhada aqui no nosso carro. Olha lá. Se não tiver emoção, não vale. É isso aí, cara. É isso aí, ó. Pescaria com emoção. Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês aí? Tudo em paz? Eu sou o Alexandre e sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Vamos lá, hoje a pescaria é aqui em Paraibuna. Dá uma olhada, que lindo aqui, hein? Olha só. Aqui é Paraibuna. Represa linda, hein? E é o seguinte, eu fui convidado aí por um amigo de infância aí, o Cláudio. Vamos lá para a gente conhecer ele. Ele está aqui num rancho em Paraibuna e hoje a pescaria promete, hein? Vamos lá, vamos conhecer o rancho. E aqui está o nosso amigo Cláudio. E aí, Cláudião, beleza? E aí, Alexandre. Tudo bem? Como é que está? Tudo de paz? E aí, vamos conhecer o rancho? Opa, vamos lá. Vamos conhecer o rancho aqui em Paraibuna. Dá uma olhada, gente. Olha, gente. Aqui é uma sala, uma recepção no rancho. E aqui é uma cozinha, né? Super cozinha, ó. E a vista, ó. Ó. Tem aqui um fogão a lenha, uma pia, tudo legal, fogão, armário. E aí? E aí? Olha a vista. Olha que maravilha. Você está louco. Que vista maravilhosa. Olha só. Dá até para ver os peixinhos ali, ó. Dá para pescar daqui da janela. Dá para pescar da janela. Olha só que lindo. Show de bola, né? Nossa, top, hein? A natureza é maravilhosa, né? Nossa, que maravilha, hein? Vamos pescar? Vamos pescar. Só pega peixe quem pesca. Só pega peixe quem vem e quem pesca, né? Outra vista aí, ó. É, então. Aqui tem um banheirinho. Um quarto com beliche. Dá uma olhada nessa vista. Olha isso. Meu Deus, hein? Aqui, rancho top, hein? O quintal é a represa. Top. Bora pescar, então. E olha só. A gente vai mostrar o pontinho que a gente vai cevar. E o pontinho que a gente vai pescar hoje. Hoje. Vamos olhar daqui. Aqui tem uma pia. Ou seja, pescou o peixe, já limpa. Já leva o peixinho. Embora, limpo. Leva o peixinho limpo. Ó, lugar para tomar banho aqui. Aí, que legal. Chuveirinho. É. Chique, né? Chique. Vou mostrar aqui, ó. O pontinho. O que a gente vai ficar lá. Hoje vai ser aqui, ó. Vamos cevar. Daqui a pouquinho a gente começa a pescar. Primeiro a gente vai cevar, tomar um café. E depois a gente começa a pescar, hein? Chique. Bem cevadinho, hein? Ó. E aí, Claudião. Fala aí. O que você está cevando aí? Cevando com P40 e farelo de trigo azedo. Isso, hein? Tem P40 e farelo de trigo azedo. Azedo. É um atrativo a mais, né? Isso. E anteriormente, você jogou o quê? Ração de... Ração granulada. Ração de... Ração de coelho? É, ração de coelho, mas a de peixe, né? Aham. E aí, é só esperar a bocuda encostar aí, ó. Isso. Já já encosta, hein? Não tem como não encostar, né? Olha lá. Vai esperar o horário dela. Já está cevado, quirela. Ração de coelho, ração de peixe. Farelo de trigo azedo. Aí sim, hein? Milho azedo também. Milho azedo também? Ah, que legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. É esse milho aqui que vai para a água daqui a pouco? É. Esse aqui é o farelo de trigo azedo também. Isso. Esqueminho da Ultralight. Isso. Esqueminho é tesourinha, né? Ficando com tesourinha. Já já vem a betela, hein? Ah, tá. Essa aqui é a ração. É. É, parece a ração do coelho, né? De coelho, né? Isso, é. Só que é o que muda é o... Os componentes, né? É. Aqui, se não me engano, acho que a de coelho tem... É... Mercúrio, alguma coisa assim. Se eu não estou enganado. Que lugar top, hein? Já já vai ferver de peixinho aí. Olha o milho. Milho pra caramba, hein? Show de bola, hein? Bora só... Só esperar. Agora é só esperar a galerinha chegar. Agora é um negócio de encher o bucho. Tirar as varas da água. Que se é não, chega os mal criados aí. Leva, bora, embora. Ah, ó. A tesourinha. Mostra aí o esqueminha da tesourinha. Olha lá. Tem a tesourinha e tem um anzol solto em cima, né? Anzol bobo. Anzol bobo. Então já já esse anzol bobo vai pegar um bobão aí. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, pegou ou não pegou, Cláudio? É carazinho, hein? Aí, ó. Está encostando os peixinhos, hein? É carazão, cara. Ó. Aí. Carazão, hein? É, ó. Aí. Vai dar um frito, né? Claro. Isso aí, ó. Aí, pessoal. Vai começar os peixinhos agora, hein? Agora vai começar a sair peixinho. Não é? É agora, hein? Alô? Você jogou? E aí, o louco? É o mesmo carazinho? É lá, velho. É impossível, cara. Olha lá, ele está com o furo do outro lado agora. Está com o brinco? Top, hein? É isso aí. Aí, peixinho tem. Será que é carazinho? Mandizinho. Está brincando. Aqui, ó. Ó, dá uma olhada, ó. Olha o que apareceu aqui, ó. É só mandir e em Acundá. Cadê a tilápia? Está chegando. Já chega. Beleza. E aí, eu tô louco. Ó a sua cor. É, então. Carazinho, hein? Esse não é o mesmo. Hã? Esse não é o mesmo. Esse é irmãozinho, né? É, que é menorzinho. Mas tá cheio de carazinho aí, ó. É. Que bom, hein? Não é pra vida. Vai pra vida? Vai. Olha lá, foi embora. Ah, bateu aí. Carazinho, ó. Carazinho, ó. Aí sim, hein. Olha lá. É um atrás do outro. Queiro. Tá cheio. Viu? Que. Coitadinho. Vai pra vida, né? Se queima tesourinha. No bichinho, elas estão... Vai. Vai embora. E aí ó, dá uma olhada, vai para a vida, bichinho. E aí, o louco, é porra, já tá vindo de ré? O que? Um CDzinho? Aí sim, pequenininho. Chique. Postou o cardumim deles. É, então, tá tudo aí. Vai, olha lá. Show de bola, hein? Vamos embora. O Cláudio, qual foi o maior peixe que você já pegou na sua vida? O maior peixe que eu já peguei na minha vida foi uma corvina de 8,1 kg. Ok, é mesmo? Aonde? No Jaguari. Aqui, ali em São José? São José. Caramba, estava pescando com o que, lembra? Não, estava pescando com, sem isca. Ah. Aí entrou a corvina. Deu 82 cm, essas corvinas. Caraca, meu. 8,1 kg. E troféu, hein? E para tirar? Quanto tempo? Demorou bastante para tirar ela d'água. É? Mas tirei. Nossa, que legal, hein? E foi lá perto da comporta, para aquela região lá ou não? Foi lá perto do rio dos peixes. Hum. A perto do Belarmino. Hum. Em São José. É barranco? É. É, é. Pescaria de barranco? Seva, né? Pescaria de barranco. Hum, que legal, hein? Com varinha ultralight. E anzolzinho número 2, cara, da Kawasemi. Nossa, aí sim, hein? Curvinão. Nossa, curvinão, cara. Troféuzão. Tem as fotos dela. É. E aí, vai sair um peixinho aí? Ah, então você tirou a foto. Tirei. Mas peguei. É assim, carpa grande também já peguei. É? Mas foi um pesqueiro, né? É. Isso. Carpa? Carpa. Legal, hein? Mas na represa foi essa cor. Essa corvinha, hein? Ó, tem peixinho na linha ali, ó. Peixinho tá passeando na linha. Show de bola, hein? Parabéns, hein? Ó, chique. Então, eu lembro até hoje. Foi no último dia de... Horário de verão, cara. Ia... Ia voltar o horário pra meia-noite. Era uma hora da manhã. Hora que eu peguei a... Olha só. A noite clara, com a lua clara, clara, clara. Ó, o peixinho pulando ali. É. Lua cheia. É. E adrenalina, né? Nossa senhora. Peixe-maria, velho. E como é ela como? Assada? Fiz ela assada. Hum. Assada e recheada com farofa. Ah, ô, beleza, hein? Aí sim. Dá até água na boca. Nossa. Tá na hora de pegar outra já, não tá? Boa. É isso aí. E aí? Olha lá. Tá vendo aí? É carazinho de novo? Cara. Bastante caralho aqui, hein? Já pegou um punhadinho, hein? Essa questão é se não pega um azon, ele ia pegar no laço, cara. É. Ele tava ciscando na sua linha, faz tempo, né? É. Olha aí, que belezinha. Vamos pra vida? Vai. Vem embora. Cheguei, 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 olha o anzol. Ô, louco. Cartelinha de anzol. Aí sim. Nossa. Olha o tesourinho. Tesourinho. Ah, tesourinho? É. Tem bastante, hein? Tem mais do que aí. Nossa. Nossa. Tudo tesourinho? É. Que é o esquema com que você pesca, né? Isso. Tem o outro aqui também, ó. Ali tem ração. Aí, ó. Ó, de todas as cores, com sangue, né? Todas as cores aí, hein? Tem bastante frutinho pra elas. Tem mesmo, hein? Então, o arsenal tá aí. Tá. Né? Só. Olha lá. Aí sim. Pô, dá pra pegar muito peixe aí, hein? Vixe. Vixe, marido, dá pra pescar uns 10 anos sem fazer. Olha o esqueminha da vara, ó. Sem fazer tesourinho. É, então. Legal, hein? Tá. Tá. Tchau. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.